A melodia Bloco das flores andaluzas, pirilampos Após um dia, após funs e um bloco, um dia só Os corações futuristas, louros de dinampo E os dinórios de Tejipió A flor da magnólia Lira do charme, onça em linguagem A cada andar, se tem bote E um dia de carnaval Bloco dourado, mas paz, nem a dor de Zezé O lindo Batuta da Boa Vista E os turunas de São José Príncipe dos príncipes, brilhou Gelada a noite, também vingou E o bloco da saudade Assim recorda tudo o que passou Eu nem me lembrava que sabia disso Você viu que é memória seletiva É E o globo da saudade Sou coração do folclore nordestino Eu sou Matheus e Bastião do Boi Bumbá Sou um boneco de mestre vitalino Dançando uma ciranda em Itamaracá Eu sou um verso de Carlos Pena Filho Um frevo de capiba ao som da orquestra armorial Sou capibaribe num livro de João Cabral Sou mamulengo de São Bento do Una Vindo num baque solto de um maracatu Eu sou um alto de ariano Sua sunga no meio da feira de caruaru Sou o freio de caneca no pastório do faceta Levando a flor da lira pra Nova Jerusalém E sou Luiz Gonzaga Eu sou do mangue também Eu sou mamelucro Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mamelucro Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Sou macambira de Joaquim Cardoso Banda de pife no meio do canavial Na noite dos tambores silenciosos Sou a calunga revelando o carnaval Sou a folia que desce lá de Olindo Homem da meia-noite Eu sou puxando esse cordão E sou jangadeiro Na festa de Jabuatão Eu sou mamelucro Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mamelucro Eu sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mamelucro Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mamelucro Sou de casa forte Sou de Pernambuco Sou o leão do norte E aí a vida deu o remo Deu o remo pra me remar O remo caiu, quebrou-se O remo caiu, quebrou-se Sou mamelucro Lá em alto mar Lá em alto mar Oswaldo Lenini, Marcelo Pimentel Vugo Lenini Lenini porque papai Foi fundador do Partido Comunista Na Paraíba E eles tinham um jogo entre ele e minha mãe Os nomes dos filhos, quem botava era ele Ele botou um Renan e o outro Lenini Em compensação, quem botou o nome das filhas Foi minha mãe, botou duas santas Maria Tereza e Maria das Graças Nascido em Recife No bairro da Boa Vista Na Praça Chora Menino Onde sorri primeiro E me lembro do medo Na época do Carnaval Na época do Maracatu de Bac Souto Bac Virado não Mas os guerreiros de lança Do Maracatu de Bac Souto Me provocavam muito medo Eu me lembro muito Quando eu ouvia o som do chucário Eu corria pra debaixo da cama Eu me lembro novinho isso Isso me marcou profundamente O Maracatu de Bac Virado Foi um que se restringiu Exclusivamente A zona urbana de Recife É o mais tradicional E o mais antigo O registro é justamente Maracatu Dona Santa O Porto Rico do Oriente E os dois Tanto o Bac Souto Como o Bac Virado Descendem do Alto dos Congos Que era um cortejo Mesmo de coroação De reis e rainhas No caso do Ciclo da Cana Quando houve o Ciclo da Cana Teve um êxodo muito grande Urbano pro rural E nessa Houve uma antropofagia mesmo Lembrando o 22 E o Bac Virado Se tornou uma outra coisa Que hoje a gente conhece Como o Bac Souto O Maracatu rural Que a orquestração É completamente diferente É insólita mesmo A polirritmia é diferente Já está incorporado aí Os instrumentos quentes Ou um clarinete Ou um pistão Sempre propondo uma melodia E o cortejo é diferente Porque os guerreiros de lança É meia de lã É flor de plástico É óculos escuros É bem antropofágico mesmo É bem misturado Nas águas verdes do mar Tinha um paquete bonito Quando o farol deu sinal E eu avistei Porto Rico Nas águas verdes do mar Tinha um paquete bonito Quando o farol deu sinal E eu avistei Porto Rico Nas águas verdes do mar Além do medo Desse maracatu Que é uma coisa Que eu me lembro muito Tinha a informação cultural Que eu recebi Quase que inconsciente Uma informação subliminar Que veio dos meus pais Basicamente Daí eu conheci Tão profundamente A obra do Jackson do Pandeiro A obra do Luiz Gonzaga A obra do Miltinho Que meu pai ouvia muito Era fã Eu me lembro ele dizendo Que Jackson do Pandeiro E Miltinho Eram os dois maiores Percussionistas de boca Que ele já ouviu Na face da terra E de certa maneira O meu universo sonoro Eu acho que transita muito Nessa carga de informação Que eu recebi deles Rapaz, no jardim de lá de casa Lá em casa Todo mundo era muito musical O jardim era A gente sempre fazia um piquenique em casa Então minha mãe tocava cavaquinho Papai tocava um violão A família toda Sempre tem essa coisa De ser a ceresteira De alma ceresteira De se reunir Botar uma toalha no gramado E ficar cantando Então eu devo muito E engraçado Porque eu vim descobrir Que eu tinha essa informação Da música brasileira depois Porque quando me dei por gente Lá para os 14, 15 anos Foi a época do rock E eu era um apaixonado pelo rock Principalmente o rock progressivo Rock Led Zeppelin, Genesis Eu ouvi muito Até os 16, 17 anos Depois quando descobri Na verdade o que me levou A procurar música brasileira Foi o disco Clube da Esquina Do Milton Nascimento Quando eu ouvi pela primeira vez O Clube da Esquina Foi uma tapa Foi assim Um produto de primeiro mundo Feito aqui Com toda aquela carga Barroca De canção De harmonia Aquilo despertou para mim Aí eu fui atrás Da música brasileira E aí vim descobrir Que eu conhecia muito De música brasileira De uma maneira subliminar Por causa de meus pais E meus irmãos Ah Jackson tudo A Emma gemeu Jackson é um marco Jackson não deixou escola É um cara que está aí Aliás Esse ano que entra agora Nós comemoramos a morte Dez anos redondos Da morte dele Se eu não me engano Eu posso estar falando besteira Mas eu acho que não Eu acho que é isso aí E Jackson É Jackson é uma coisa ímpar Aquele sujeito Foi um Era uma máquina De demolição É Eu tive o prazer De vê-lo tocando E a exuberância rítmica dele A coisa Da ligação dele Com aquele pandeiro A maneira dele Não se repetir Em hora nenhuma Eu vi ele cantando A mesma música Dezenas de vezes E ele não se repetia A interpretação Ele estava sempre improvisando Eu acho que é O maior percussionista de boca Que já existiu O Dominguinhos Acha que é o maior Sanfoneiro de boca Que já existiu E acho que foi uma pessoa Que não deixou escola E que deixou uma perda Uma lacuna muito grande E João do Vale Outra figura marcante O Brasil Em 93 Eu tive o prazer De fazer um disco Com o Suzano E com o Denilson Campos Foi o Olho de Peixe Esse disco funcionou Para a gente Quase como um passaporte Para o mundo A gente viajou bastante E eu tive a possibilidade De sair do Brasil E tocar em outros lugares E para mim Só foi muito interessante Constatar Que no resto do mundo Não teve Essa promiscuidade racial Que tem no Brasil Lá existe o gueto dos pretos O gueto dos brancos O gueto dos índios Os guetos dos árabes Ninguém se mistura Aqui o português Comeu a Índia O negão Comeu a orlandesa Rolou um bunda lelê racial Que deu nessa cultura Nessa exuberância cultural Que é esse país É algo inacreditável É algo inacreditável Gilberto Freire Darcy Ribeiro Já falou com tanta propriedade Sobre isso Eu me lembro Darcy Ribeiro dizendo Vão Rapazes Moças Vão Trepem bastante Esse é o futuro Dessa nação Eu acho sim Eu acho que a cultura A exuberância cultural Desse país Deve-se muito A essa miscelânea cultural E esse bunda lelê racial Que a gente viveu E que a gente vive aqui no Brasil Muito Frevo Nelson Ferreira Capiba Muita ciranda Muita ciranda Capiba Capiba eu faço um Na verdade Eu tenho Uma canção No último disco No dia em que faremos contatos Que eu faço Uma homenagem A quatro gerações De grandes criadores Pernambucanos É a maneira que eu Que eu achei De revelar isso Algo que eu acho Que está tão claro As pessoas conhecem Mas reverenciar Mais do que revelar Reverenciar Esses quatro grandes criadores O Luiz Bandeira Com Voltei Recife O Frevo Canção Que O Frevo Ciranda Desculpe Que é do Capiba O Sol e Chuva Do Alceu Valença E o Rio Os Pontes E Overdrive Já da geração mais nova Do Chico Sainz Do Fred 04 Então vou mostrar aqui Voltei Recife Foi a saudade Que me trouxe Pelo braço Quero ver novamente Vassouras na rua Abafando Tomar umas e outras E cair no passo Voltei Recife Foi a saudade Que me trouxe Pelo braço Eu fui na praia do Janga Pra ver a ciranda E o seu ciranda Ciranda O mar estava tão belo Que um peixe amarelo Eu vi navegar Navegar Não era peixe Não era Era e manjar Rainha Dançando a ciranda Ciranda No meio do mar Ciranda Não era peixe Não era Era e manjar Rainha Dançando a ciranda Ciranda No meio do mar Não, não posso mais brincar De sol e chuva com você Eu não, não posso mais brincar De sol e chuva com você Se eu dissipar o seu dedo Eu tenho um dedal Pro seu conselho Cara de pau Eu tenho dezembro Tenho janeiro E se não me engano Tenho fevereiro E se essa vida é um desmantelo Me mata Que eu sou muito vivo 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 E os pontes e overdrive Impressionantes esculturas de lama Manguei, 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 manguei Manguei, manguei, manguei E os pontes e overdrive Impressionantes esculturas de lama Manguei, 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 manguei Manguei, manguei, manguei E os pontes e overdrive impressionantes esculturas de lama Mangue, 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 mangue E os pontes e overdrive impressionantes esculturas de lama Mangue, 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 mangue Voltei e se vi Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouras na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Tomar umas e outras e cair no passo Tomar umas e outras e cair no passo Siranda, Siranda tem essa coisa Primeiro o ritual da Siranda que eu acho muito legal A confraternização, o fato de dar as mãos em cima do mesmo beat Isso é um barato E o fato de revelar o mesmo tipo de movimento Do marejar, da onda A Siranda, eu me criei praticamente ouvindo Siranda Todos os finais de semana, junto lá de casa, tinha uma roda de Siranda E me criei ouvindo isso Vim do Recife, um rapaz me perguntou Se na Siranda que eu vou Tem muita morena Eu disse, tem muita morena mulata Dessas que a morte mata E depois ficar com pena Siranda Otacílio, Dorival, Dimas e tantos outros Hoje, pessoas fantásticas Pessoas que até covardia Rogaciano, Leite Esse é um poeta Os cantadores é uma coisa à parte completamente Porque eu acho que os cantadores sempre tiveram uma função de cronista mesmo De jornalista, repórter do tempo Já estamos na era da internet, globalização E eles continuam fazendo esse mesmo trabalho É de uma importância, é uma resistência fundamental E a história é o jazz da palavra Eu acho que o repente tem essa conotação É o jazz da palavra, é o improviso verbal Geralmente, quando as pessoas falam do improviso, do repente Parece que é espontâneo do nada Não é bem assim, a gente sabe que não é assim É como um músico de jazz O cara é improviso, é lógico Mas ele em casa, ele está estudando as escalas dele O improviso está a hora onde você põe a melodia certa no lugar certo E eu acho que isso é o que o repentista faz Na verdade é um cronista que tem um vocabulário extenso E que exercita essas nuances das rimas de uma maneira exacerbada mesmo Na hora do improviso, ele está improvisando sim Mas muita coisa já se definiu no decorrer do processo dele O barato é uma resistência muito grande E é uma prova concreta de uma influência moura que nós temos no Nordeste Está ali As escalas estão todas árabes É tudo menor A intenção é bem do que o Moro deixou ali Do que o mundo árabe deixou na Península Ibérica Ah, isso é uma história famosa De um repente entre o Jacó Passarinho e o Cegaderaldo E que o Jacó era famoso pelos trava-línguas E o Cego muito mais E se eu não me engano O Jacó Passarinho Puxou qual foi o tema Um dedo é um dado é um dia É um dia, um dado é um dedo E o Cego respondeu Sou forte como o leão Sou bravo como o penedo É um dedo, é um dado, é um dia É um dia, é um dado, é um dedo Aí eles Cego esse teu enredo Parece mais zombaria Tu hoje cega de raiva E o diabo será teu guia É um dia, é um dado, é um dedo É um dedo, é um dado, é um dia E eles saíram trocando E trocando e fazendo Exercitando Teve uma hora que Jacó Passarinho Caiu na besteira Dizendo Cego agora Puxe uma das suas belas toadas Pois todo Para ver se aquelas mocinhas dão alguma gargalhada Pois todo mundo tem se rido Só elas estão carladas E o cego puxou com essa história Fez Zé Pretinho Eu não sei mesmo de você o que será Arrependido do jogo É você quem vai ficar Quem a paca a cara compra Paga Paca a cara pagará Até eu Decorado o verso E eu me enrolo E o cara disse ali na hora Jacó Passarinho Olhou para ele Fez Cego eu estou apertado Que só um pinto no ovo Tenho medo de sofrer Vergonha diante do povo Cego se não for maçada Repita a paca de novo Ele não tinha entendido E o cego mandou Digo um eu digo dez No falar não tenho pompa Presentemente eu não acho A quem meu martelo rompa Cara a paca pagará Quem a paca a cara compra Ele inverteu Para não deixar o Jacó Entender o mote E o Jacó disse Cego teu peito é de aço Foi bom ferreiro quem fez Pensei que o cego não tinha No peito tal rapidez Cego se não for maçada Repita a paca outra vez Ele pediu pela terceira vez E isso foi uma gargalhada geral Diz que Jacó Passarinho Partiu para bater no cego Porque não conseguiu Porque o cego disse assim Arre com tanto pedido Deste preto capivara Não tem quem cuspa para cima Que não lhe cai na cara Quem a paca a cara compra Pagará a paca a cara E não repetiu E essa é uma história famosa Que todo mundo conhece E só para mostrar o inusitado Do improviso Do jazz da palavra Que o exercício Que os cantadores Repentistas Os maiores cronistas De nossa época Fazem Olha rapaz Na infância Eu me lembro primeiro Das goiabeiras Dos vizinhos Para roubar A fruta roubada Tem sempre outro sabor Meu pai É principalmente O meu grande amigo Meu pai e minha mãe Eu acho que são dois grandes cúmplices Eu tenho muitos camaradas Eu tenho muitos cúmplices Muitos O fato de quando eu subo no palco Na verdade eu vou Imbuído de muita verdade Porque Eu não estou ali sozinho Eu tenho os meus parceiros Que eu gosto de dar nome aos bois Portanto assim Eu sou parceiro do Talvez dos maiores cronistas Da minha geração Que é o O Braulio Tavares O Lula Queiroga O Dudu Falcão O Zé Rocha O Pedro Asmar Além do Paulo César Pinheiro Sérgio Natureza Eu sou defensor Dessa promiscuidade sadia Da parceria De você estar sempre Trocando figurinhas Eu acho que faz parte Da cultura brasileira Você vê que no esporte Pela primeira vez Num esporte individual A gente tem um ídolo Que é o Guga Mas a nossa tradição É de esporte e equipe A tabelinha A troca de informação E tal Eu gosto dessa parceria É algo que Eu trabalho muito sozinho Mas eu prefiro a parceria E eu tenho essa felicidade De ter nos meus parceiros Meus grandes amigos Isso é uma felicidade Perdão Profissionalmente Como eu já falei A família sempre teve Uma ligação muito forte Com a música Mas profissionalmente Foi um evento MPB Shell Na década de 80 Eu estudava Engenharia Química Eu tranquei A faculdade Teoricamente Era por 6 meses Já fazem 17 anos Não terminei o curso E Ah Viemos em turma Essa turma Eu, Braulio Lula Queiroga Ivan Santos Tadeu Matias Alex Madureira Pedro Osmar Júlio Ludermi Era uma turma De talvez 12 a 15 pessoas Todos com uma visão De mundo parecida Todos com meio Duraceu alcalina Cheio de vigor Foi o meu desconfiômetro Hoje eu acho que Eu sou um reflexo Dessa convivência Com essas pessoas Nessa época Ah, eu compus muito Rapaz A gente era Era de enxurrada mesmo É quase É quase que Vomitado mesmo A coisa É, quer ver Tem uma música Que Que é mais ou menos Dessa época Que eu vim gravar Muitos anos depois Mas que é isso aqui É, quer ver Eu sou aquele navio No mar sem rumo e sem dom Tenho a miragem do porto Pra reconfortar meu som E flutuar sobre as águas Da maré do abandon E lá no mar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha Uma noite de luar Eta luar Lumiou o meu navio Quem vai lá no mar Quem vai lá no mar Pra viu Não sabe o que vai achar O que vai lá no mar E lá no mar E lá no mar E lá no mar Eu sou aquele navio E lá no mar Onde ninguém quer chegar Lendo a rota das estrelas Na imensidão do mar Chorando por um navio Ai, ai, ui, ui Que passou sem lhe avistar Lá no mar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha Numa noite de luar Eita, luar Lumiou o meu navio Quem vai lá no mar pra vir Não sabe o que vai achar Lá no mar Eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha Numa noite de luar Eita, luar Lumiou o meu navio Quem vai lá no mar pra vir Não sabe o que vai achar O disco, o primeiro disco gravado foi em 83 Na época foi a Polygram Era um show ao vivo que nós fizemos Fizemos eu e Lula, Queiroga Era um show que a gente fazia Isso na época do 83, 84 Se eu não me engano Final de 83 saiu o disco E foi praticamente gravado ao vivo no estúdio E nesse sentido era quase como um documento Daquele espetáculo que a gente fez Que era o Alto dos Congos Que era um compêndio Inventariando toda essa geração de criadores Que eu estou sempre reiterando mais uma vez Estou falando com o Braulio, Lula, o Pedro E isso virou disco em 83 Chamava o Bach Solto A minha ideia era fazer uma trilogia Mas ficou na biologia mesmo Porque eu só fiz o Bach Solto e o Bach da Era Aí o terceiro disco já foi em 93 Com o Suzano O Olho de Peixe E agora o Dinho que faremos contato Eu na verdade Eu exerci muito mais a carreira do compositor Eu sempre fui meio franco atirador Porque não trabalhei só com composição Especificamente Mas com trilhas de cinema De televisão e de teatro Mas também como roteirista Fui roteirista dos Trapalhões Durante uma época Trabalhei com humor para a televisão Durante uma época Então isso me permitia De certa maneira Preservar esteticamente O que eu gostaria de fazer Sou meio bissexto no disco Muito por causa disso Porque eu só tinha compulsão de fazer Quando tivesse o prazer envolvido Para mim é condição sine qua non Eu já vi algumas pessoas falando de seus discos E dizendo que é meio sofrido fazer disco e tal Eu desconheço isso Para mim é sempre muito prazeroso E no dia que deixar de ser Eu paro de fazer Essa miragem do Porto É do Olho de Peixe também Tem uma canção No Olho de Peixe Que eu gosto muito Porque é uma homenagem que eu fiz ao Jack Palance Aquele do Acredito Se Quiser Eu achava Que o Acredito Se Quiser Se fosse um programa brasileiro Podia ser diário De umas duas horas Devido a quantidade de fatos insólitos Que acontecem nesse país É algo incomensurável mesmo E aí foi uma homenagem que a gente fez Se era o Acredito ou Não Believe it or not E deu raposa na cabeça Deu bicho no pé do samba E deu federa na muamba Deu surfista na central E deu entulho no canal e no jornal Deu a notícia Que no cofre da polícia Muita prova se escondeu Estranho, bizarro Tudo isso aconteceu Acredite ou não Inesperado Normal só tem você e eu Normal só tem você e eu E metaleiro no maraca Japonês na apoteose Caretice no panaca E overdose no esperto Tempestade no deserto Mar é moto na piscina E fifi na palestina Bang, bang no borel Estranho, bizarro Tudo isso aconteceu Acredite ou não Inesperado Normal só tem você e eu Normal só tem você e eu E quando o mar não tá pra peixe Jacaré vai de canoa Quando a banda não é boa Vai playback e tudo bem Nessa vida sempre tem Uma surpresa de emboscada E muita carta foi marcada E muita carta foi marcada Muitos jogos perdeu Estranho, bizarro Tudo isso aconteceu Tudo isso aconteceu Acredite ou não Inesperado Inesperado Normal só tem você e eu Normal só tem você e eu Normal só tem você Você e eu Normal só tem você e eu Normal só tem você Você e eu O dia em que fazemos o contato foi o Olho de Peixe. O Olho de Peixe foi uma produção, geralmente as pessoas falam de produção independente. Eu acho que é uma produção completamente dependente, porque dependeu do meu bolso. E se não fosse a grana investida minha, do Suzane, do Denilson, a gente não tinha feito. E foi uma realização de um sonho, porque se concretizou um processo que eu já vinha desenvolvendo como compositor e que chegou no intérprete. Foi muito legal, porque não teve muita pré-produção. Foi tudo feito de uma maneira, digamos, kardeciana. Foi tudo no estúdio, um olhando na cara do outro, sem overdub, sem playback. E aí quando chegou na hora de mixar, a gente foi atrás do Jim Ball, que é um ganhador de alguns Grammys. É um cara que trabalha em Nashville, especificamente com música acústica. A gente queria que tivesse uma pessoa com o ouvido limpo e que fosse um cara tarimbado. E aí mixamos isso no RPM, em Nova York. E difere muito do disco novo, porque o Olho de Peixe era um disco de silêncio e pausa. Era um disco de síntese. Era só eu e Suzano, um olhando na cara do outro e tocando. Esse, o dia em que faremos contato, é um disco que já mexe com essa nova sonoridade de tecnologia digital, de sampler, de lupes. E as pessoas não precisam ter medo disso, porque é mais uma ferramenta a serviço da criatividade. Eu acho que ninguém tem que ter medo disso, não. E, novamente, com Chico Neves aí, Chico Neves produzindo comigo, foi uma grande descoberta, porque me possibilitou fazer esse encontro atemporal no universo paralelo de Caju e Castanha, de uma gravação de 69, com o The Fabuloso Troubadour, que é uma dupla de cantores franceses, de uma gravação de 93, em cima de uma música, a ponte, que eu tinha feito em 96. Quer dizer, isso tudo, essa tecnologia me permitiu de pegar Otton Bastos, de Deus e Diabo na Terra do Sol, para cantar comigo. Ele que nem cantou. Quer dizer, então, isso é muito legal. O Otton Bastos canta mal, mas a participação dele no Candeeiro Encantado é fenomenal, porque é naquela hora que morre Lampião, e ele diz assim, ele encarna Lampião, e diz, pô, eu tenho em mim um cangaceiro de duas cabeças, uma pensando e a outra matando. Eu achava isso muito significativo, muito bonito. Quer dizer, então, isso teve essa possibilidade. Esse universo dessa tecnologia me possibilitou isso, a brincar com essas nuances de referências que são minhas, que é de uma maneira randômica. Eu não tenho muito acesso. Uma coisa puxa a outra e lembra a outra. A gente conversando, lembramos tantas coisas aqui, mesmo em off. Mas essa memória randômica eu tenho, e uma coisa precisa ser deflagrada para puxar a outra. Com essa tecnologia, me permitiu misturar tudo isso e me tirar um pouco do isolamento. Eu acho que até bem pouco tempo, a música brasileira vivia em pequenos guetos. O gueto da MPB, o gueto do samba, o gueto do rock'n'roll, em universos ilhas. Eu acho que eu faço parte de uma geração, eu não estou sozinho nessa, é um bocado de gente, mas que está querendo acabar com esse isolamento da ilha e transformar a ilha, cercada de pontes por todos os lados. Está todo mundo revisando o seu release, todo mundo hoje faz música brasileira. Graças a Deus, isso é muito salutar, porque o Brasil é isso mesmo, é esse bunda-lelê. É essa mistura, não tem para onde. É aqui que estão acontecendo as coisas. E eu fico feliz, de certa maneira, de estar compartilhando isso com outras pessoas. Para citar alguns, o André Abujamra, o Chico César, o Zé Cabaleiro, o Paulinho Mosca, a Zélia Danca, o Edivaldo Santana, é quilométrico, porque é muita gente. Eu acho que o Brasil nunca andou tão bem das pernas. A gente fala essa coisa da internet, globalização e tal, mas é de fato. Hoje eu acho que a gente não faz mais MPB, a gente faz MPP, é Música Popular Planetária. Ou se não quiserem mudar o título, pode ser MPB mesmo, Música Popular Babilônica. Mas eu acho que transcendeu aos limites do país. Eu acho que é uma coisa bem maior. Acho, sim, que a gente está apontando uma mistura nova. Isso eu constato toda vez. O Olho de Peixe permitiu isso, a gente viajar bastante. O disco novo, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é... Eu acho que o evento do CD, o CD quanto forma... O CD enquanto forma mesmo... Acabou aquela história do vinil. O cantor, o intérprete, o compositor pegava algumas canções, salpicava um bocado de um lado, um bocado do outro. O disco ficava sem unidade, você era forçado a se levantar para trocar de lado. Eu acho que o evento do CD veio a formatar de uma maneira mais legal o produto disco. Porque você, hoje, o CD é quase como um livro que se ouve. Hoje eu cobro de um CD uma história para contar. Eu acho que tem que ter uma unidade. Você tem que narrar alguma coisa e pegar o espectador por aí. Então, eu acho que o CD foi muito legal. O dia em que faremos contato foi muito feito, levando em consideração a forma CD. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a estética, não só com a música, mas com a parte cenográfica, visual, de texto e tal. Então, o disco... Eu tinha a capa do disco antes de ter o disco. Porque eu sou... Eu acho que todo o meu trabalho de composição, ele é centrado em cima de três pilares. Que não são... Que não tem a ver com o ouvido. É engraçado isso. Mas é a ficção científica, o cinema e o quadrinho. Acho que essas três coisas, para mim, é... É o meu universo, está todo ali. Meu L de conexão com a criação se dá muito mais pela visão do que pelo ouvido. E, nesse sentido, eu tinha o disco. Eu tinha a capa do disco antes de ter o disco. Porque eu me lembro de uma série que saiu na década de 50. Eu sou um frequentador assíduo de cebos, de livros. E eu tenho uma coleção que chamava Futurâmica, que saiu pela Ed Ouro. Que era a primeira edição de ficção científica feita no Brasil. Ainda não tinha tido a Golden Age. Então, portanto, era uma literatura ainda de segunda, meio bang-bang e tal. Mas as capas eram geniais. E eu fiquei com aquela capa durante a minha vida toda. Na hora de fazer o disco, eu tinha o título, o dia em que faremos contato. E tinha a capa. O resto, as músicas todinhas, eu fui atrás das músicas. Foi um processo completamente inverso. E a brincadeira de toda a estética girar em torno do futuro do passado. O que era futuro na década de 50? Aquela estética meio Flash Gordon, meio Herculoide, Johnny Quest, Perdido nos Espaços, Túnel do Tempo. Então, eu gosto muito do disco porque teve essa preocupação estética. A ficção científica está muito presente em praticamente todas as canções. E é algo que eu sou apaixonado pela UFC, pelo quadrinho, pelo cinema. Está cheio de referências disso aí. E foi um disco feito com muito carinho. A gente levou quase um ano fazendo. Muito porque eu estava viajando muito com O Olho de Peixe. E na hora de mixar, a gente escolheu fazer mixar com o Peter Gabriel no Real World Studios, na Inglaterra. Num lugar extremamente mágico entre Stonehenge e Avery. Um lugar que tem uma magia, que é aqueles círculos de meníres e tal. Foi uma realização de um sonho. Eu tenho uma canção que eu gosto muito, que foi essa possibilidade de cantar com o Otton Bastos, pelo menos 25 anos mais novo. Chama-se Candieira Encantado e é outra parceria com o Paulo César Pinheiro. Chama-se Candieira Encantado e é uma canção. Lá no sertão, cabra macho no ajoelha Nem faz parelha com quem é de traição Puxa o facão, risca o chão que sai sem telha Porque tem vez que só mesmo a lei do cão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candieira encantar Meu candieira encantar Enquanto a faca não sai toda vermelha A cabroeira não dá sossego não E vira bustre pra corno corta orelha Que nem já fez virgulim no capitão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candieira encantar Meu candieira encantar Já foi-se o tempo do fuzil papo amarelo Pra se bater com o poder lá do sertão Mas Lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão É lampa, é lampa, é lampião Meu candieira encantar Meu candieira encantar Meu candieira encantar Falta o cristão aprender com São Francisco Falta tratar o Nordeste como o Sul Falta outra vez lampião, truvão, purisco Falta feijão em vez de mandar caro, falei Falta nação acender seu candieiro Faltam chegar mais bons águas lá de Exu Falta o Brasil de Jackson do pandeiro Maculê, carimbó, maracatu É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candieira encantar Meu candieira encantar Meu candieira encantar O Ciba do Mestre Ambrósio Eu tive o prazer de produzir o disco do Mestre Com o Suzano e com o Nilson E foi muito legal constatar isso Que já tem uma geração mais nova Fazendo com honestidade, com sinceridade Essa música pernambucana, né? Música brasileira, mas especificamente pernambucana Eu cheguei a constatar também que Pernambuco É uma palavra gigantesca, são dez letras e nenhuma se repete Acho que talvez se reflita aí Essa exuberância Está-se falando do Mangue Beat Que é um movimento que tem tanto o Chico Sainz na São Zubi Como o Fred 04 Mas tem o Cascabulho, tem o Mestre Ambrósio Tem o Velho Mangaba É muito versátil e tal E com o Ciba a gente fez na época Quando a gente estava gravando o disco Eu fiz uma melodia para uma canção Que ele estava ali fazendo e tal Que foi feito assim meio kardecianamente também Eu gosto desse processo Na verdade é difícil de fazer aqui Porque é um contraponto de uma melodia Com um groove que ele faz com a Rabeca Que tem a ver com esse universo mouro né Meio árabe né O boi assim O boi O boi Esse boi poderoso Que a gente conhece maranhense Eu conheço pouco Eu conheço o boi O boi meio capenga O boi mais popular O cavalo marinho Que é uma coisa que tem muito em Pernambuco Mas que não tem essa exuberância Meio de lantejolas e rica Que é o boi do Maranhão Apesar de ter similaridades na polirritmia Ele é bem diferente nos personagens Nas personagens Eu gosto muito Gosto muito Mas assim conheço pouco Eu na verdade o meu universo Eu sempre transitei muito em cima das baixas frequências Do candomblé, do maracatu Isso me interessou Sempre me interessou muito O candomblé é uma exuberância Eu sou uma pessoa muito cética As pessoas perguntam Ah você acredita em reencarnação? Eu digo assim Ah o cara só encarna comigo uma vez Ele não vai encarnar comigo Mas isso é uma piada Na verdade assim Eu sou uma pessoa Eu tenho uma espiritualidade Mas não tenho uma simpatia por nenhuma religião Talvez a que eu simpatize mais Seja o candomblé Pelo simples fato de não dissociar o bem do mal Eu gosto muito disso Não existe aquela A turma do bem Contra a turma do mal Não existe isso na vida humana Isso A pessoa pode ser uma boa figura Para fulano E para ciclano ser um fascínora E essa é a condição humana Então eu gosto do candomblé Por causa dessa possibilidade De um personagem que é mulher Hoje e amanhã pode ser homem Quer dizer Tem essa versatilidade É mais próximo com a gente Eu gosto Mas eu conheço pouco Eu não conheço muito não Não conheço pouco Eu conheço um Da quimbanda mesmo Que é um tema pesado Que fazia Lá no cemitério Tem uma caverna Toda salpicada De pingo de vela Lá no cemitério Tem uma caverna Toda salpicada De pingo de vela Quem ser eu Meu pai Quem ser eu Meu pai Oi será o molum Que mora nela Eu acho isso tão bonito Muito bonito As melodias são muito bonitas Eu acho que tem Vazos comunicantes Entre o candomblé O afoxé O maracatu Eles todos Têm uma intenção Melódica triste Qual o Dom Sebastião Aquele mito Nosso lá Que é isso Sabe onde é que eu moro? No Rio? Na Avenida São Sebastião Isso é um karma Sebastião na minha vida É um karma E no caso de São Sebastião Nem gosto muito de acupuntura Não E o cara todo flechado Mas assim É um universo mítico Bom, canudos Os jagunços de canudos Morreram pregando a vinda Do São Sebastião Que vinha pra salvar todo mundo Redmi e tal Esse universo mítico nordestino É muito rico É de uma sapiência De uma sabedoria Certa vez Isso me fez lembrar Uma história do Severo Sabe Severo Sanfoneiro? Certa vez Severo Sempre ficava falando da Paraíba Porque eu adoro a Paraíba Ia já morando no Rio Há muitos anos E eu disse Não, porque a Paraíba A Elba chegou pra ele e disse assim Cara, tu mora no Rio de Janeiro Fica falando para a Paraíba Volta pra Paraíba Aí ele parou Olhou pra ela e disse Elba A Paraíba É como se fosse minha mãe O Rio de Janeiro É como se fosse minha mulher Tu tá pedindo Pra eu deixar minha mulher Pra voltar a morar com minha mãe Acho essa sabedoria Ingênua É muito legal Não Só como referência Pra mim Eu conheço outra pedra A Pedra do Reino Do Suassune Que foi um marco pra mim Porque Mudou pra mim Uma série de coisas De conceito Do que era cultura Do que era literatura E no Dom Sebastião Tem uma canção Que faz bem Eu acho que É bem A tradição É mais Faz parte dessa linha evolutiva Da canção brasileira Chama-se Distantes de Mais É uma parceria com Dudu Falcão Que é assim Somos somente a fotografia Dois navegantes Dois navegantes Perdidos do cais Distantes de mais Somos instantes Dois palavras Poesia Dois delirantes Ficando reais Distantes demais Noites de sol Loucos de amar, quem poderia nos alcançar? Eu e você, sem perceber, fomos ficando iguais. Longe e distante demais. Tocar uma canção que é uma homenagem que eu faço a, mais uma vez, a Jackson do Pandeiro, que é essa pessoa ímpar que, apesar de não tido a possibilidade de realizar o sonho de conhecê-lo, eu sou um fã incondicional, é uma das pessoas que, para mim, eu miro como exemplo, como músico que foi, como compositor que foi e pelo vigor que era. É uma canção que eu fiz e a Fernanda Abreu gravou, que foi uma felicidade muito grande, porque a Fernanda, que veio na tradição da Soul, Dance Music, cantando Jackson, foi uma realização mesmo. E ela fez com muita propriedade. A música chama-se Já que Sou Brasileiro. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança no gangudengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi que fez o samba embolar? E quem foi que fez o coco sambar? Quem foi que fez a ema gemer na boa? E quem foi que fez do coco um coca? Quem foi que deixou o oco no lugar? E quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? Diz aí, Tião, vai, Tião, oi, você, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, quinhentos reais. Quanto é que foi? Foi quinhentos reais. Diga, Tião, oi, você, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. Quanto é que foi? Foi quinhentos reais. Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique, do pique, do funk, rock, do toque, da platinela, do samba, na passarela, dessa alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da banguela. E quem foi que fez o samba em bola? E quem foi que fez o coco samba? E quem foi que fez E quem foi que fez do coco um coca? E quem foi que deixou o oco no lugar? E quem foi que fez do sapo um coca? E quem foi que deixou o oco no lugar? E quem foi que fez do coco um coca? E quem foi que deixou o oco no lugar? Quem foi que fez o sapo, cantou de lagoa? Diz aí, Tião, pai, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, quinhentos reais, me diz quanto é que foi, quinhentos reais Diga, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, quinhentos reais, quanto é que foi, foi, quinhentos reais Eu só ponho o bebop no meu samba quando tio Sam pegar o tamborim Quando ele pegar e quando ele nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba, e o meu samba vai ficar assim A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu A imagem meu, a imagem meu A imagem meu